Ah, meu amorzinho! Chegamos aqui nesse local da cidade pra gente dar um beijinho! Sim, meu amor, eu estava assistindo o vídeo do Atos e eu acho que estou apaixonada por ele, não estou mais apaixonada por você! Ah! Não, apaixonada pelo Atos! Não pode ser, maninha, namoradinha! Ah, ah! Olha lá em Atos, tem um Hulk caído ali! Ah! Ah! O que que ele tá... Ele morreu, maninha! Ah, é o namorado! Eu acho que não, amor! Ele tá só deitado dormindo ali! É? Deixa eu ver! Sim! Olha, se ele estivesse passando uma... Não! Não! Ele tá levando, amor! Ah, eu acho melhor a gente sair daqui porque se a polícia aparecer aqui, a gente tá lascado que a gente derrubou o Hulk! Vamos roubar o carro dele! É verdade, eles vão achar que a culpa é nossa, né? É! Ah, não sei se a gente deveria roubar essa chimbica, velha! Mas dá um beijinho aqui, dá! Galera, olha o que os bebês fizeram! Uma coisa muito errada! Pegaram o carro de muambas do Hulk! E se alguém descobrir isso, eles estão lascadinhos da Silvassauro! Vamos ver o que vai acontecer! Uhul! Amor, a gente tá aproveitando com a moto no nosso quintal! Yeah! Gente, meu amor! Olha, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar mal, tá? Porque tem muitos vilões assaltam pela cidade! Ah, amor! Muitos vilões, meu amor! O que a gente tem que aproveitar é pular dentro dessa piscina! Uhul! Entra aqui, amor! Ah, meu Deus do céu! Você se jogou parecendo uma moeba! Sim, é do jeito que eu gosto! Olha, as minhas amigas, a Jennifer e a Wilson! Ah, meu amor! Elas ficam muito bonitas, viu? Não mentiu, amiga! A Jennifer está totalmente blessed! Olha só! Amor, peraí! Ai, minha cabecinha! Ai, ai, tá doendo aqui! Amor, eu tô recebendo um chamado! Um chamado? Peraí! Eu também, amor! Tá tocando aqui no meu... E aqui na esquina, é na esquina, é na esquina! Sobe aí, sobe aí, sobe aí! Vamos ver! Ele tá liberado pra mim! Eu não era ela! Liberado pra mim! A mulher é muito doida! Vamos ver o chamado que eles vão atender! É por aqui, tão pertinho! É alguma coisa a ver com o Hulk! Hulk? Aonde? Olha ali! Ah! O verdeu está caído, amor! Eu não acredito, eu não acredito! Faz um paramédio nele, faz um paramédio! Meu Deus do céu! Deixa eu ver se eu vou conseguir salvá-lo! Ai, amor! Vem fazer um paramédio nele aqui que eu vou analisando como... Olha quanto suco de ketchup que tá caindo da cabeça dele! Vai, vai, vai! Calma, Hulk! Vai me dar tudo bem! Respira, grão, vai me dar tudo bem! Ai, desculpa, amor! Eu ia dar um chute nele, mas não foi! Ixi! A gente vai ter que descobrir quem fez isso! A gente vai ter que descobrir quem fez pra poder vingá-lo! Porque ele já tá no... Cheiro de fralda? Cheiro de fralda, amor! Mas como é que você sabe como é que é cheiro de fralda? Porque cheira na fralda? Não! A fralda tem o cheiro típico do nosso filho! Ele solta feromônios! Amor, foi aquele peixe que pegou... Ai, meu Deus! Não vai me tirar! Por isso que ele não respondeu no WhatsApp que eu mandei pra ele! A gente vai ter que caçar aquela criança! Foi eles que fizeram isso com o quê? Será que ele tá com a namoradinha dele, a bebê Gwen? Meu Deus! Eles vão descobrir sobre a namorada! Mas peraí! Só a mãe sabia disso? Ele nunca conta pro pai! Vamos ver o que vai acontecer! Aqui, agora a gente... Olha o Sonic ali! Vamos tentar ajudar ele! Vamos ajudar o Sonic, vamos? Aham! Eu vou tentar ajudar ele com... Com... Pra ele vir aqui! Sonic vem! Ah! Ele acabou caindo, amorzinho! Só você que pode ficar aqui comigo! Mais ninguém! Ai, meu Deus! Só sobe na moto que a gente vai pro outro prédio lá! Porque... Esse não... Vamos lá, que ele enche! Porque aí dá pra gente jogar a goia lá de cima! Mas... A tua mãe? Não, minha mãe é a Daphne do Scooby-Doo! Ai, peraí! A tua mãe é a Daphne do Scooby-Doo! É! Pronto, voltei! Vamos caí dentro do buraco! Ih, olha lá! Eu sou muito bom na direção! Pronto, agora eu vou subindo aqui em Daphne! Cara, tomara que ninguém venha atrás da gente! Ai, amor! Chegamos no topo do prédio! Amor, nós temos a... Ó, o incrível desafio que você é muito boa com o Otto! E eu quero ver se você consegue saltar com essa rampa lá no Maze Bank! Caramba, mano! Será que ela vai conseguir? É o extremo, hein? Ó! Caraca! Caraca! Amor! Tá pega! Ah! Você é muito boa! Na direção! Meu Deus do céu! Vai, cabeçuda! Amor, guarda! Meu Deus do céu! Peraí, peraí, peraí! Tem corpos caídos ali! Amor do céu! Ah! Ah! Ai! Ai! Amor, eu caí aqui! Tem um Sonic caído! As crianças estão fazendo muito crime! Amor, eu juro que eu tentei! Ai, meu amor! Eu vou jogar uma teia e vou te puxar aqui, viu? Pss! 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 Quase, meu amor! Deixa eu ver... Ah! Cadê? Você tá aí embaixo? Amor, eu desci com você! Ah! Ai, tem outro Sonic! As crianças estão fazendo essa bagunça pela cidade! Sim, eles estão derrotando todos os super-heróis porque eles devem querer ser os melhores heróis da cidade, uma aranha! Eles devem estar naquele outro prédio! A gente vai ter que dar um salto com sua moto novamente e eu vou jogar aqui a bombinha do doente e vai aparecer uma... Uma rampa, meu amor! Você foi de base! Olha só a rampa do doente! 3, 2, 1 e... Pronto! Vai, amor! Vamos ver se você consegue pular essa... Uhul! Ah, agora você foi boa! Ah! Caceta, amor! Amor, você foi muito boa! Só que você rachou aqui no meio da pilastra, né? Olha só, a gente tem que encontrar aquelas crianças agora! Será que a gente vai encontrar, amor? A gente vai ter que subir no guindaste porque eles podem estar querendo derrubar alguém lá de cima! É verdade, mas eu vou cuidar de você não ter uma proposta! Ah, que difícil de andar, hein? É verdade! A gente vai um merda aí! É verdade! Caraca, cuidado, cuidado, cuidado! Vamos ver se a gente tem habilidade! Meu Deus! Uhul! Quase que eu caí, amor! Aqui? Cai que eu te seguro! Eu consigo por aqui, ó! Ah, boa, boa! Você é muito boa, amor! Vamos subir? Eita, eu não consigo subir com o braço cruzado, não! Caralho! Sério? Eu consigo! Caraca! Você é demais! Olha lá, eu também consigo, ó! Eu consigo subir no dedo bem, amor! Deixa eu ver... Eu consigo fazer droga, ó! Uhul! Eu sou muito bom! Eu subo só com os dois pés! É claro, homem e aranha, né? A gente faz o que quiser! Não! Tem mais escada? Se tiver mais escada, sobe bimbando pra eu ver! Bimbando? Como é que é isso? A dancinha do Kuduro! Ah, eu acho que é só isso mesmo! É, meu amor, isso é delicioso! Vamos lá! Agora você tem que subir pra eu... Pronto! Vamos ver se é... Ah! Eles estão lá! Amor, eles estão lá, ó! No final do túnel! Ali, ó! Ali, ó! Ali, ó! É verdade, amor! Eles estão ca... Gwen! Meu amor, eles vão querer derrubar ela! A gente vai ter que derrubar eles ali! Aham! Eles? Pra dar uma lição pra eles! É! Porque eles fizeram aquilo com o Hulk, né, mano? Com o Hulk, com o Sonic, com vários personagens heróis! Agora a gente... Olha, muita calma! Eu tô indo bem devagarinho por causa disso, amor! Eu também, eu também! Amor, você tá olhando pra... Você tá... Você tá olhando o que aí atrás? Tá, amor! Eu tô... Eu tô olhando pra frente, pô! Ah! Tá vendo minha visão? Cuidado, hein! Olha só, hein! Ai, vai, vai, calma! Eu sou sua mulher, mas você tem que me respeitar! Olha, olha essa criança! Vou pegar aqui... A melhor coisa que eu posso pegar aqui, ó! O quê? O quê? O quê? Eu vou jogar lá embaixo, tá, amor! Vamos ver! Tá com você, amor! Tá com você! Você faz o que você quiser! Bem entender! O que será que ela vai fazer? Vou pegar meu atomizador! Ai, criançada! Vocês estão de castigo eterno! Yeah! Meu Deus! Olha só! Ah, não! Você deu um pouco a Gwen também, amor! Não! Eu vou salvar ela no ar! Ixi! A Gwen, normalmente, ela não dá muito bem quando ela cai de lugares altos, amor! Ai, eu vou atrás dela! Galera, ele trolou seus filhos e eles tomaram o que eles mereciam! É isso aí! Beijo e tchau!